E aí esse é meu questionamento que o Vitão já entrou nisso. O quanto é responsabilidade dele, uma responsabilidade individual de jogar melhor, ou quanto o time não contribui e também o técnico não contribui? Renato, como que a gente separa essas coisas para saber como ele pode render melhor? Não, eu acho que o time está mal, mas o time hoje jogou bem. E eu acho que ele está mal tecnicamente, ele está mal individualmente. Não é uma questão de dizer, por exemplo, o Pedro hoje. Ah, o Pedro não jogou nada, a bola não chegou no Pedro. A bola não chegou, aí é um outro ponto, né? A bola não chegou no Pedro. Então eu não consigo dizer que o Pedro jogou mal. Ele mal tocou na bola. O Iroberto não. O Iroberto teve algumas das melhores chances do Corinthians para marcar e não soube marcar. Então é completamente diferente. Mas insisto, para mim, a culpa maior é da diretoria, que fez um péssimo negócio. Fez um péssimo negócio. E ele tem agora esse negócio nas costas, né? Ele tem que fazer gol, ele tem que ser um jogador excepcional que justifique aquela troca absurda que a diretoria do Corinthians fez. Insisto, para mim, é tecnicamente um bom jogador, mas está muito mal. Cabe ao Vanderlei do Xembu recuperá-lo tecnicamente e fazer o time jogar de uma maneira que a bola chegue mais a ele. Eu acho que é por aí. Agora, uma informação, Luísa. Antes do jogo de hoje, muito se falou que o Mano Menezes está jogando agora o Grenal. Há uma chance grande dele cair no Inter. O Luxemburgo, hoje, foi a sexta partida dele no comando do Corinthians. Ele não venceu nenhuma. É o sétimo jogo sem vitória do Corinthians, já que o Danilo perdeu para o Palmeiras como interino. E já se falava no Corinthians, no quinto, o que é que o Palmeiras poderia ser o Mano, né? O Mano que chegou a ser cotado antes do Luxemburgo, só que ficou no Inter. E teve uma reunião ontem, uma reunião em diretoria com o Luxemburgo, para dar apoio, dizer que ele fica. E o que o Corinthians jogou hoje foi a melhor partida de visitante do Corinthians no ano. O primeiro tempo contra o São Paulo, quando quebrou o tabu, o segundo tempo foi massacrado e segurou o 2x1. E hoje, apesar do resultado, é tudo na vida, né, Renato? É expectativa, né? Seu time joga fora de casa contra a portuguesa. Só tem corintiano em Brasília. Empata 0x0, chuta uma bola no gol. O Corinthians chuta uma bola no gol fora de casa? Nenhum jogo. Quem viu o Corinthians Atlético Mineiro sabe do que eu estou falando. O Corinthians em Goiás. Então, o Corinthians jogou uma partida decente. É uma partida para ganhar o jogo, empatar ou perder de um gol, mas que você chutou bola no gol, você marcou direito, os caras correram e tal. Então, o Luxemburgo hoje não corre nenhum risco de cair. Chegou a ser especulado no início da semana passada que segunda-feira o Mano Menezes, pós-Grenal, assumiria o Corinthians. Pelo que o Corinthians jogou hoje, independentemente do que aconteceu no Grenal e da derrota, o Corinthians que está na zona do rebaixamento. Quarta-feira, pega o Argentino Júnior na Argentina, grande chance de... já está complicado ficar ainda quase fora da Libertadores. E depois pega o Fluminense, que é o time da moda. Não está jogando muito bem, mas é o time da moda. Se não ganhar, vai continuar na zona do rebaixamento. Mas a sensação que eu tenho é um pouco de informação, um pouco de sensação, porque a informação no Corinthians muda de dia para noite. O Cuca nunca vai treinar o Corinthians. Aí contrata num dia, depois de cinco dias descobre que não tinha que ter contratado. O cara que não vai dirigir o Mano não trabalha com essa diretoria. Tentaram contratar. Então, como as pessoas não garantem nada, o que falam é a torcida do Corinthians que está administrando o clube, está terceirizado. A Gaviões até levantou de fundo outro dia lá numa manifestação. Então, eles que decidem o que vão fazer, eu não concluo. Mas hoje eu digo para você que o Luxemburgo sai maior, apesar da derrota, sai maior do Maracanã e não corre risco agora, pelo menos por hora, de queda no Corinthians, não. Acho, Renato, que o Luxemburgo saiu maior do que entrou e o São Paulo, apesar da vitória, saiu menor do que entrou. O futebol tem essas coisas. Não, concordo. Concordo. Concordo integralmente com você. O São Paulo, é o que eu falei, retrocedeu 50 casas em relação ao Fla-Flu. E o Wanderlei avançou. Porque o Wanderlei, como você falou, foi a melhor atuação do Corinthians no ano. Então, é claro que ele avançou. Agora, também, assim como eu não sei o que vai ser do São Paulo no próximo jogo, também não sei o que vai ser do Wanderlei contra o Argentino Júnior. Se ele consegue ganhar do Argentino Júnior e se recoloca na Libertadores, aí sai de baixo. Ninguém vai aguentar mais o Pô Fechou. Ele vai dizer que tá vendo? Eu que inventei tudo. Eu que sei, eu que sei. Esse negócio é de cara fazer aí. Eu já faço há 200 anos. Tá, enfim. Aquela realidade meio paralela dele. Tô muito curioso pra uma entrevista coletiva dele hoje. Mas, por outro lado, a gente não pode pegar um único jogo pra balizar tudo, né? Porque o que a gente viu até agora, o Luxemburgo ainda não conseguiu vencer. Até o jogo de hoje, o time não tinha apresentado nenhuma evolução. Vinha com muitas dificuldades, né, Renato? Então, assim, não dá pra gente também achar, nossa, agora vai ser um Corinthians diferente porque fez um jogo bom contra o Flamengo e, mesmo assim, não venceu. Mas tem uma coisa importante, assim, são os sinais. Não, claro que não. É a mesma coisa do São Paulo, ali. Corinthians e Flamengo são times que têm coisas bem diferentes, mas têm coisas bem similares. Por serem times de muita torcida, de muita massa e que predominam na mídia, ou não na mídia, no assunto da mídia, no noticiário, na internet, a torcida do Corinthians tá mandando no clube já faz dois anos, né? E ela tava querendo porque queria barrar Fábio Santos e Fagner do time. O Fagner, desde que perdeu o pênalti na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, inclusive. E o Fábio Santos não tá jogando nada. O Rafael Ramos, que é a herança do canalha, do Vitor Pereira, também não joga nada, não ficou nem no banco hoje. E ele conseguiu hoje barrar os dois e o time correr. Então, assim, além do time jogar, no momento que o Grêmio faz 1x0, que a Secretaria Municipal de Esportes informa no Grenal, ele conseguiu barrar jogadores, a torcida queria que ele barrasse e o time respondeu em campo. A torcida queria que o Bruno Mendes jogasse, ele não quis mexer na zaga e o Gil, que era outro alvo, jogou muito bem hoje. Achei que o Gil fez uma boa partida. A gente já falou que o Pedro e o Gabigol não jogaram bem. Acha também, pelo pouco, a atuação do Gil, achei que foi boa hoje. E o Paulinho de 5, que é uma invenção dele, como foi do Rincón lá atrás, contra o Atlético Mineiro foi uma tragédia, hoje funcionou, né? Então, vamos aguardar. Mas que a torcida hoje saiu feliz, brava, indignada, brava, triste com o resultado, mas feliz com as mudanças no time, com o desempenho. Óbvio que não existe torcida, né? Torcedor, cada um tem uma reação. Mas, grosso modo, minha bolha, o que eu percebo aqui, é que o pessoal gostou. Enquanto um amigo meu, corintiano, que tá chamado do Maracanã, que foi assistir o jogo, perguntou se eu já xinguei a Miss Iroberto. Não tá muito feliz com o Iroberto, não. A torcida do clube.